É noite, é louco, pode deixar aí, não tem problema não. Boa noite, gente! Boa noite! Alegria ter todos vocês, centro espírita aqui também, tô respeitando, amando toda a minha fé, gente. Muito obrigada pela presença, super obrigada. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Vanessa. Tem mais alguma Vanessa aqui hoje, não? Nenhuma Vanessa? Coisa rara, viu? Que na minha geração, Vanessa, é uma epidemia. Uma epidemia. No colégio, eram, tipo, três Vanessas, no mínimo. E o meu nome, meu nome de verdade, é Vanessa de Michele, só que se escreve Michele. Ninguém consegue acertar isso. É Michele, bicha olhos, bicholes, bicholes, menos Michele. Então, na hora da chamada, vocês imaginam a professora, Vanessa Michele. Praticamente uma travesti, né, gente? Mas, assim, Vanessa, Michele. Terrível, gente. Vanessa, Michele, ninguém merece. E eu, como Vanessa, eu comecei a observar, né? E eu percebi que as Vanessas se proliferam em shoppings. Tipo o Grêmio, joga água, tem um monte de Vanessa que vai saindo, assim, sabe? Você chega numa loja, já entra uma Vanessa. Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Meu nome é Vanessa. Você fica à vontade, tá? Fica super à vontade. Pode caroçar, eu não ligo pra caroço, tudo bem. Eu acho super de boa a pessoa caroçar. Se a pessoa não quer comprar, não tem obrigação, né? Entendeu? Mas eu fico aqui, de boa, tá? Meu nome é Vanessa. Qualquer coisa, você me chama. Falou? E assim, as Vanessas vão se proliferando. E quando eu penso em Vanessa, eu já imagino, assim, uma loira num comercial de média excelência Florian, dizendo algo do tipo, quando ele me disse esse brilho em seus cabelos, eu achei que eu ia ser do quê? Na verdade, o que você dizia, ele pede excelência, Florian. Claro, uma tintura um pouco mais cara, não? Mais terço dos meus cabelos brilhantes, sedosos, como eu gosto, como ele gosta. Mas a Vanessa nasceu pra isso, né, gente? E eu vi esse nome de Vanessa, só podia ser artista, não tinha outra escolha. E nasci numa família de artista. Então, vocês imaginam, minha árvore genealógica, minha avó Lissete, meu avô Paulo, meu tio Paulinho, minha tia Bete, minha mãe Bárbara, não é uma árvore genealógica, é um elenco. É um elenco. Não, em uma família de artista, assim, o sonho é ter um médico, um advogado. Quando nasce uma criança, minha avó já faz uma novena. Que seja médico, que seja médico, que seja médico, que seja médico, que seja médico. Por favor, que seja médico, que seja médico. Médico a gente ainda não tem, mas advogado tem, meu irmão Léo, que é o orgulho da família. Vinha hoje, jurou comigo. Não veio, mas é o orgulho da família, Léo. É uma coisa incrível. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho da minha vida de mulher. Mulher que ama, que quer amar. Eu fiquei muito tempo solteira, hein? Em tempos líquidos, não é verdade? É muito difícil a gente arrumar um namorado. É uma coisa complicada. Eu fiquei uns 10 anos solteira. Aí eu consegui um namorado. Um namorado muito atencioso. Que me deu um apelido, assim, né? Como todo namorado dá. Um apelido que eu achei muito interessante. Ele me chamava de Chewbacca. Eu achei fofo. Eu achei muito fofo. Porque ele falava que eu fazia um barulhinho tipo Chewbacca, né? Eu achei fofo. Mas, assim, eu prefiro ser Chewbacca do que gozar quieto. Eu não confio em quem goza quieto. Não confio. Porque se você não vê ou se você não sente, você jamais saberá. Jamais saberá. E esse relacionamento acabou. E eu fui parar onde? Baixei o Tinder, né? Como todo solteiro e casado também. Todo mundo baixa o Tinder. Aí é aquela coisa. Passa pra um lado, passa pro outro. Passa pro outro. Dá o match. Oh, deu match. Pega o WhatsApp. Dá o WhatsApp. Pera aí. Troca o WhatsApp. Aquela troca de mensagem. Aí, bom dia. Foto do pau. Boa tarde. Foto do pau. Boa noite. Foto do pau. E você fazendo milhões de coisas. Passando um café, pega o celular, foto do pau. Fazendo uma ginástica, pega o celular, foto do pau. Vendo uma série do Netflix, foto do pau. Meu amor, o seu pau fique em segundo plano. Aprenda isso. Eu não sei de onde vocês tiraram o que a gente gosta de ficar vendo foto de pau toda hora. Não é assim. Mas eu cansei. Eu cansei do Tinder, gente. Chega. Eu cansei. Eu cansei. É muita foto de golfinho. É muita foto em Dubai. É muito massagista tântrico. Todo mundo é massagista tântrico naquele Tinder. Eu cansei total. Desisti do Tinder. Agora eu estou usando o rap. O rap está sendo um pouco diferente para mim. Mas eu não sei se vocês percebem. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Eu roubo unha. Enfim. Eu sou uma pessoa 220, 480. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E o que todo mundo indica para a pessoa que é ansiosa? Em primeiro lugar, viva no presente. Eu agradeço a todas as operadoras de cartão de crédito que me negam crédito. Que me obrigam a viver no presente. Eu agradeço porque elas me ajudam nessa lição. A segunda lição é meditar. É isso. Não é que sabe. Não, gente. Eu tento meditar. Vocês também tentam, não tentam? Não é brincadeira. Não é fácil. Então, respira. Imagina aquela chama que vai expandindo. Vai diminuindo. Vai expandindo. Vai diminuindo. Olha o pensamento. Vindo, sai fora. Pensamento. Foca na chama. Foca na chama. Amanhã tem que pagar a conta da NET. Foca na chama. Vai expandindo. Vai diminuindo. Amanhã tem que pagar a minha taxa de vergonha. Foca na chama. Gente, é impossível. É uma tortura fazer meditação para o ansioso. Não tem comparação com o ribotril. Não tem. Ribotril está de mim. Resolve a situação. Acalma você. Não tem problema. Ai, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já estou com os meus 44 anos, né? É, estou com 44. Passar dos 40 é realmente muito bom. É uma delícia. Tirando o pelo no queixo, é ótimo. O pelo no queixo é uma coisa desgraçada. Ele nasce duro. Você arranca um, já nasce dois, três. É uma loucura. É, só quem passa, né? Que sabe, né, amiga? Mas todo mundo vai chegar. Todo mundo vai chegar. Não tem jeito. E se você está sentindo, assim, tipo, dor no corpo, uma preguiça de sair de casa, vista, pulva, você não está conseguindo mais ler direito, você pode ter certeza que você está com o coroa vírus, viu? Coroa vírus na seta. E aí a recomendação é simples. A recomendação é ficar em casa vendo Netflix. Está certo. Está tudo bem. Está certo. E está tudo certo. Agora, eu sempre acreditei na lei da atração. Vocês acreditam na lei da atração? Eu acho a lei da atração, assim, eu tenho um respeito absoluto por ela. E eu comecei a reparar coisas que eu atraio. Eu atraio mesas bambas, Uber, que não é da região, pessoas em seu primeiro emprego, no primeiro dia no trabalho, pessoas no seu primeiro dia no trabalho, o Globo Esporte na televisão, que é impressionante. Onde quer que eu esteja, o Globo Esporte está na televisão. Eu posso estar em qualquer lugar. Quando eu lhe dar, está lá, o Globo Esporte não é possível. Eu atraio o Globo Esporte, deve ter um significado para isso. E obras. Isso é o que mais me intriga. Obras. Eu atraio não é qualquer obra, não, gente. É obra com bola de ferro. É obra com britadeira. É obra de enlouquecer. E aí, intrigada com essa história de atrair obra, uma vez eu acabei fazendo uma regressão com uma esotérica mineira chamada Tuca Namastê. Sim. E vejam o que ela me disse. Vanessa, tudo bem? Meu nome é Tuca Namastê. Eu sou uma esotérica de Montes Claros, Minas Gerais. E vamos começar a sua regressão. Parece que você tem um probleminha com obras. Não é isso? Você atrai obras o tempo inteiro na sua vida? Eu já fiz um estudo do seu caso e agora, estando em contato com você, eu vejo o que aconteceu para que você atraia tanta obra na sua vida. Eu vou te dizer, Vanessa, você, você trabalhou na construção das pirâmides, só que você não gostava de trabalhar, não. Você era relapsa, tomava um cafezinho o tempo todo, batia papo, fumava um cigarro, você não colaborou em nada na construção daquelas pirâmides, não, para obra. aí o que acontece nessa vida? Tu traz obra na sua vida. Em qualquer lugar em que você esteja, você atrai obra. Isso tem a ver com o seu signo tailandês, né? Porque o seu signo tailandês é o quê? É ponto molhado. O povo molhado, ele traz justamente essa energia de eterna construção. Então, o que eu tenho para te dizer, Vanessa? Suporte. Porque a tua vida vai ser cheia de obra. pelo menos nessa encarnação. É isso que eu tenho a te dizer. É, gente. Eu só posso ter dançado polidense na cruz, só. Não tem outra explicação. Obrigada, gente. Eu terei estar aqui com vocês hoje. Um prazer começar esse projeto com o meu amado Tiago Chagas. Tchau, tchau.